Os homens odeiam as mulheres, mas isso não é uma questão biológica, é uma questão estrutural. Está na nossa estrutura social, está no nosso inconsciente social. E esse ódio engaja, e esse ódio é lucrativo aqui nas redes sociais. Como, por exemplo, esse bando de redpills que ficam falando que a mulher tem prazo de validade, que a mulher não tem valor só porque ela tem um filho, só porque ela já foi casada, que mulher não tem valor. Quem pode falar quem tem valor e quem não tem? Isso só pode ser coisa de homem. Não, querida, isso é coisa mesmo de algumas mulheres que mostram que não tem valor algum de acordo com os próprios comportamentos e envergonham quem de fato está se valorizando. Não adianta ficar passando pano pra escrota, não, e culpando o homem pelo que elas mesmas decidem fazer. Se elas fazem o que querem, eles decidem quem eles querem. É simples. Não é porque odeiam as mulheres, não. São dos comportamentos que sinalizam repúdio e perigo que eles preferem manter distância, entende? E se a red como estilo de vida está sendo mencionada por eles, é porque a maioria das mulheres não estão se dando o valor e eles não são obrigados a aplaudir ou se casar com uma quenga. Não significa odiar ou desvalorizar mulheres. É um estilo de vida onde o homem se autovaloriza, focando em si mesmo, enxerga e separa o joio do trigo. A generalização extrema e absurda existe, sim, porque bobagens e verdades são ditas por ambos os lados. Mas admitamos que, em suma, essa generalização é feita por algumas mulheres que não se valorizaram e agora buscam um bom dispriatório pra jogar as consequências dos próprios atos. É isso. E por que não jogar a culpa de tudo isso em quem está enxergando e identificando de fato o que muitas são, não é mesmo? Queridona, existe muito homem de valor que ama e é amado pela sua companheira. Existe muito homem de valor que não merece quem não se dá valor. E se depender de mim, eu mostrarei a eles quem é a mulher certa.